Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar pra vocês agora como travar, travar essa ponta aqui, tá? Isso aqui é a ponta do telhado, aonde vai ser o peito de pomba, tá? Só pra vocês entenderem, a gente tem que travar ele aqui, ó, ó, tá? Ele vai ser travado aqui, desse lado aqui. Esse aqui que vocês estão vendo, esse aqui, ó, ele foi travado desse lado de cá exatamente porque a gente tinha um problema aqui, tá? A gente tinha um pequeno probleminha aqui, então a gente teve que travar ele desse lado aqui. Mas a gente tá usando o travamento desse lado aqui, ó, tá bom? Aí o que a gente faz, ó, nós travamos um aqui e travamos um lá naquela ponta lá, olha lá. Aí tá vendo, pessoal? A gente vai esticar uma linha agora pra vocês entenderem. Certinho? Bom, agora, a primeira coisa que você vai fazer, dá uma olhada nessas três ferramentas aqui, ó. Se você não tiver as três, você vai ter que ter pelo menos uma, tá? Isso aqui, ó, é uma broca. Isso aqui é uma broca chata 22, tá? O que você vai fazer com essa broca chata aqui, ó? Faço assim, ó, eu pego um lápis, marco aqui na ponta, ó, 40, onde vai ser o meu primeiro furo. Depois eu marco 60, tá? Aí eu tenho que fazer esse pré-furo aqui, ó. Ó, isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Vendo aqui, ó, tomar cuidado porque senão isso aqui pode até quebrar a sua mão, tá? Não é brincadeira não, hein? Fiz o pré-furo primeiro, porque isso aqui é o que a gente chama furo de rebaixo. Observa que eu tô apoiando a minha perna, porque ela força pra cá, ó. Senão se eu deixar ela pode torcer meu braço. Tá? Fiz esse aqui, ó, é o pré-furo, não é? Vamos ver se vocês entendem o que eu tô falando aqui, ó. Ó. Esse aqui é um furo de rebaixo. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu pego aqui, faço isso, ó. Pego aqui nesse furo e faço isso. Atravesso. A broca é proporcional ao parafuso que você tá usando. No meu caso aqui eu vou usar um parafuso de 10. Então eu tô usando uma broca de 10. Atravessei, não atravessei? Ó. Atravessei aqui, né? É bom também, às vezes, vir aqui, ó, e dar uma... Ó. Só uma limpezinha. Só pra... Limpou. Agora, o mestre vai levar pra lá, ó. O mestre vai colocar lá, quando ele achar que tá encostando, ele para. Vou apoiar aqui, ó. E vou fazer o furo aqui, ó. 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 A gente fez isso aqui, né? Deixa eu limpar aqui rapidinho. Presta atenção agora, ó. Agora, essa chave aqui, ó. Isso aqui é uma chave de impacto, né? Por que que eu fiz isso, ó? Peste aqui, chefe, por favor. Ó, pessoal. Por que que eu fiz isso, ó? Porque o parafuso vai entrar aqui. Esse... Ó. Esse parafuso vai entrar aqui. Essa porca vai lá dentro, tá? E esse parafuso vai ficar escondido aqui dentro. Ele, na hora que eu apertar, ele vai ficar assim, ó. Ó. Lá dentro, escondido. Não vai ficar aqui aparente, tá? Vamos lá pra vocês verem como é que vai ser feito. Aqui, ó. Quando a gente faz o furo, geralmente dá uma sujeirinha aqui. Você bota aqui ao contrário. Ao contrário. Segura aí, chefe. E faz isso aqui, ó. Ó. Ao contrário, não dá salavanca, não. Tá? Só pra limpar. Aí você deixa limpinho. Agora o que que vai acontecer é isso aqui, ó. Ó. O mestre vai segurar lá, onde ele segurou. Eu vou pegar aqui. Cadê a porca? Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Ó. Tá vendo, pessoal? Vou colocar aqui. Aí dou só umas batidinhas aqui, ó. Pra ele travar. Agora eu vou aqui dentro, ó. E faço isso aqui, ó. Ó, pessoal. Agora você vem aqui, ó. Coloca aqui. E aí, ó. Coloca a porca. E essa chave aqui. Por que esse furo de 22 milímetros? Porque tem que passar essa... Tem que passar essa ferramenta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora é só apertar, ó. Se eu continuar, eu vou quebrar. Só isso aqui que eu fiz, ó. Já deu uma firmeza do caramba. Só um. Agora, com aquele ali no lugar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele já tá no lugar. Eu só vou conferir aqui, ó. Tá vendo como é que ele tá apertado, ó. Vou colocar aqui, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Coloco lá naquele buraco. E aí, furo, ó. Agora, no lugar é mais fácil, tá? Ó. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Agora fica um pouquinho mais fácil, né? Ó. Colocar aqui. Dou uma batidinha aqui de novo. E travar. Coloca a ruela. Coloca a porta. Dou só uma pequena apertadinha. E faço isso aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Já tenho segurança aqui, ó. E aqui. Agora, isso aqui, eu vou fazer em toda... Em todo o ambiente. Beleza? Depois eu volto com mais pra vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí? Legenda por Sônia Ruberti